Ainda não te esqueceu, hoje mesmo vai te levantar Tudo que ele te prometeu se cumprirá Eu sei que a tripulação te derrubou Mas com certeza Deus não é culpado Com o amor disso, sempre esteve do seu lado Deus está contigo e ele está agindo Ninguém pode impedir, todo ele está na mente Todo aquele que saiu, é hora de correr E a regada do tido, Deus está contigo O Deus do impossível, vitória vai te dar Até na excelência vai ressuscitar Pode acreditar, Deus está contigo Deus ainda não te esqueceu, hoje mesmo vai te levantar Tudo que ele te prometeu se cumprirá Se a tripulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Como antes, sempre esteve, eu ia estar Deus está contigo e ele está agindo Cadê o o que ele está agindo, não é que nem sozinho E o que ele está agindo É só pediu o pé O que já é garantido Panha, pai Correza,duláisá, такого Amém! Reanime tua fé e tome todos os salvos Quando é estudo no seu peito as mais novas mãos Dê o reino de vitória e glória Que teme o reino de glória Que teme o reino de glória Que teme o reino de glória Pra o reino de glória E o aparelho de poder Cheirou Cheirou de poder Cheirou Não chega Não chega A dor Não chega Não chega A dor Não vai ter Não vai ter Descansa Descansa Em Cristo Fazendo assim Você será Descansa Não sei Aleluia A dor Não vai ter Não vai ter Não vai ter Não vai ter Descansa Em Cristo Fazendo assim Você será Descansa Não vai ter Descansa Descansa Eu quero ver Eu quero ver Agora Eu quero ver Eu quero ver Agora Eu quero ver Vai descer mão do chão Sobre a tua vida Agora Eu quero ver Agora Eu quero ver Você olhar pra essa pessoa E dar um abraço bem apertado E dizer assim Não ceda Vai Não ceda Não ceda Não ceda Confir Essa história Não vai ter Descansa Isso Eu quero ver haber Amém. 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 Quem entrou enfermo aqui hoje? Amém. Eu sei que hoje é culto de adoração, mas eu faço aqui o que Deus manda fazer. Amém. Quem está enfermo aqui hoje? Levante a mão assim, eu estou enfermo. Cadê? Amém. 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 Tem uma pessoa, tem duas pessoas, tem três pessoas. Quatro. Cinco. Eu quero ver hoje. Aleluia! 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 Você que tem enfermo, vem aqui na frente, aqui no meio do foco. Glória!